Agora vem cá, quando é que vocês vão voltar Cara, eu confesso assim Eu sou apaixonado pelo Partoba E eu assim Comecei a consumir o Partoba De pouco tempo pra cá, mas acabou A gente tirou vários do YouTube Tem que tirar um monte Mas manda pra mim Mas vocês foram obrigados a tirar Agora esse negócio de mimimi Se o cara cai Bateu a cabeça, é violento Aí sabe, é umas regras do YouTube que ninguém entende Acho que nem eles entendem E no Brasil, infelizmente, o suporte é horrível Então eles vêm dar um strike Em você por causa disso E tem 4 milhões de vídeos pior É, sim E você faz um negócio bonitinho Eu postei um negócio no Insta E automático pro Face Mas uma puta treta engraçada Num McDonald's de fora Aí vem uma tiazinha gigante E acaba com a treta na hora Transforma todo mundo em Nuggets E aparece um pouco a teta Da pessoa de puxar camisa E eu achei engraçado Eu postei, cara Pronto Me bloquearam uma semana No Facebook Aí eu abro meu Facebook agora É as tia cabuteada É, é Eu falo, caralho Eu não entendo essa porra Eu não entendo, velho Sabe o que eu não entendo? As negras são peladas Caralho, bicho É pelada Esse dia eu vi uma que tava transparente O Sutiã O pico do peito aparecia aqui Aqui Tampava o meio Eu acho que Eu acho que o caminho Dá pra entender Eu acho que o caminho Pra essas plataformas Primeiro, eu sou um cara Que eu sempre serei defensor Da liberdade Aham Primeiro de tudo A liberdade É o que vocês estão reclamando Sim, lógico A falta dela Sim Quer ter o conteúdo partoba? Bota uma tarja É, um aviso Acabou Não, uma tarja Você tem a tarja vermelha Sim A menor de idade não acessa O pai tem que ir lá E botar uma senha Acabou 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 Cria um segmento Sim, sim E você Pronto, vai ter soco Você cria uma regra Foda-se Peraí, vocês assistem o nosso partoba É tudo feito Pensando na comédia Claro Aí você Acontece Eu fico puto Eu amo 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 o partoba E uma coisa que a gente sempre faz Em todo vídeo nosso de desenho de partoba Tem um aviso É um aviso Não recomendado pra ninguém Maior de 18 Só isso aí O cara já fala Pô, você tá explicando Que é um conteúdo que não precisa ver Cara, eu não sei como vai ter o filme novo Do Jackass agora Também É, então É assim mesmo Não, mas peraí O filme é cinema Sim, mas cada coisa Paga quem quer Tem cinema pornô Dois Plataforma digital A plataforma digital O nego vai em peça de teatro E processa os outros, irmão É Não, mas aí não ganha Mas aí não ganha Quando começou Tudo bem, mas Daqui a pouco o nego vai estar processando cinema Mas é isso mesmo Esse negócio Esse negócio aí das meninas aí Os pessoal do TikTok Chamou a gente pra ser parceiro Lá pra dar destaque Nosso conteúdo Aí beleza Aí eu começava a colocar o que? O que a gente faz? Os partobos Os caras caindo É Rancava Rancava Mano Aí Eu falo Quando a gente começou Eu comecei a dar print E mostrava aquelas meninas Que nem você falou Mostrando o rico Eu mantendo Mas é que o negócio Aquilo ali Dá visualização Então eles querem visualizar Eles passam o pano Porque o negócio Tem bunda rebolando Agora você faz o negócio ali É só isso É só isso É só isso Como tem Meu Deus É o satanás Aquilo ali Mas aí você põe uma bobagem O nego te dá um bloco De uma semana Mano E uma coisa editada Pra humor Os caras te tiram Mas o Brasil vai acertar isso aí As plataformas não vão poder mais Fazer nada Não, não, não Elas não poderão O que eu acho certo As plataformas Elas não poderão ser a dona da verdade Entendi Se você se sentir ofendido É um problema da justiça Entendeu? Mas é um problema Que nós precisamos resolver A plataforma não pode ter esse poder É o que você falou É um robô que vai lá Te dá um strike E aí leva um suporte Que leva um mês Pra te atender Porque são muitos caras O que mais me irrita O que mais me irrita É a hipocrisia da galera Porque assim É o que o Paula falou Daqui a pouco vão processar o cinema Ah porque influência Então o John Wick Que matou a cidade Entrando na bala Se tudo influenciar Então o Kenny Reeve Não pode mais matar ninguém no filme Porque me incentivou a matar Alguém Exatamente Para com essa hipocrisia É hipocrisia Exatamente Isso que é Cara um desenho Pra você dar risada Ah incentivou eu a comer bosta Ah você comeu bosta Porque você é louco Não Quem é essa Eu também é Não é Porra cara Ah o desenho comeu bosta Meu filho comeu bosta Você ensinou teu filho errado Eu comeu bosta Porque é um puta louco Que eu falo Que eu falo muito Que o pessoal falava Nossa Da varei de paz As coisas falavam Quando falavam mal da gente O pai fala 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 Mas o que ele faz Ele deixa o filho lá Trancado no quarto Não olha o que ele tá vendo Não tá nem aí O moleque fica lá Vendo o que ele quiser Tem toda razão Tem toda razão Aí ele vem falar Que o moleque fica doido Fica estúpido Não obedece o pai A culpa é do que ele tá vendo E você lembra E ele nem sabe Do que ele tá vendo Você tem dois filhos Acesse a internet direto Meu filho joga videogame Não é um dedoide Exatamente Meu sobrinho mesmo Ele vive no computador Agora se o moleque Chega em casa É piano Sem palavrão Sem desrespeitar Ele só fala a mensagem Porque a gente deixa Eu sou muito ligado Às vezes eu tô ouvindo Só pegando aqui Manda uns dois palavrões E eu já chego na porta Falo assim Deu né Baixa aí a bola Me petico Como chama Me lico Como que a gente chama Maninho 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 Porra Maninho Porra Maninho E aí Maninho Todo mundo aí Essa galera é tudo hipócrita Eles sabem que eles Fazem as mesmas coisas Que por vezes Quando condenam um cara Porque fez uma piada Tem coisas que você tem que analisar Sabe que o cara foi ofensivo Mas tem coisas que você tem que pensar Sabe que o cara realmente foi ofensivo Ok Mas muitas vezes o cara faz uma piada E você que é humorista Sem querer E a galera quer crucificar Quer Eles querem te crucificar Pra provar que eles tem o poder De te crucificar É o poder Mas deram risada Mas deram risada Já fizeram o pior Já falaram o pior E pode ser É o risado É inveja também É inveja O cara quer ser você E ali não pode E aí ele fica lá E também as vezes eu falo É falta de rola Ou de sabe Você viu Porque Bola tem sucris no pinto É tempo Um monte de gente tem Mas tem inveja do Bola Dele é maior Mas é fácil É só pegar mais oito Oito amiguinho O Bola coloca na mesa da cozinha Pega a faca E vai cortando as pontinhas Oxe Maria O sabor do Danone E aí ele vai fazendo isso Tomando o Naturobis Só É o meu jantar É o meu jantar Bola no inferno Morreu Tá sentadinho no inferno Capeta Vai comece Bota aqui Eu já não como ninguém Agora eu vou comer menos ainda Ah mas também Quando foi comer Quis fazer tudo Mesmo dia Com os outros amigos Caralho Nossa animação Mostra logo no inferno Vocês hoje tem que estar desenhado lá Que vocês hoje vão descer Vocês vão descer Junto pro inferno A gente ajuda a compor aí Algumas ideias Eu vou ser uma honra Então Uma das ideias Realmente desse projeto É ter alguma Uma galera também Que é famosa Porque E o público Também vai poder escolher Entendeu Ah que legal Ah eu gostaria E a gente quer também Tentar colocar Como todo mundo Vai estar ajudando o projeto Algum fã Um ou mais fã Desenhado na animação Imagina Você jogando o carrinho Caindo na fogueira E bola Mas é isso Vocês participarem Que seja Vocês participarem Que seja Com três falinhas Para a gente É uma honra Como é que é aquele Picapau do Niagra Sabe É um monte de bola Rindo Vários bola É que demais Que demais Muito bom Mas vem cá Então vai ter partoba Ou não vai ter partoba Vai então A gente tava fazendo Semana pra trás mesmo Separando já os vídeos E a gente tava conversando Um pouco antes Só que a gente quer fazer Esse partoba Partoba do mimimi Porque agora você não pode O cara caiu Machuca Agora você não pode Falar mal Então todo mundo Que se quebrar Vai ficar Ai coitadinho Que bacana Aí se vem um gordo Falar Ai ela tá tão magrinho Mandou Chama uma ONG É Isso é uma voz Uma ONG Precisa Chama uma ONG Posso te dar neném Então a gente vai fazer Justamente tudo Dê like pra ele Que ele para de chorar Muito bom Comenta no vídeo Dele Mas vai ser isso A gente vai fazer Uma puta ironia Com essa realidade de hoje Ele tá bêbado Não tá Porque você não pode Não tá Tá legal Tá sóbrio Ele só tomou Três garrafas E não tá de boa Dinado nobles Mostra pra mamãe Que você tá crescendo Nas redes sociais Com a bunda Rebolando no funk Você deixaria A sua filha fazer isso? Sabe como Ficar adulta? Começar a fazer Você ficaria chateado? Meu amigo Eu acho que Nós Nós Temos que Conversar Sim Eu acho que O filho é diálogo Porque Mesmo seu pai Fazendo tudo que fez Você jogava os amigos Na fogueira A merda A merda quem faz É você Exato O que você Como O pai Ou o tutor Você pode conversar Você é tutor De uma criança O que você tem que fazer É primeiro Dar um apoio O apoio Para não passar do ponto Orienta Você pode dar um apoio Com chicote O apoio é Para 15 minutos 20 da sua vida Dá chicotada nela Entra naquele mundo Conversa Entende Apoia na escola A gente chama O Mark Maia A galera A galera Está terceirizando Criação de filho Ah é O Mark Maia Fica na porta Olhando para a pessoa E resolveu já Com chicotinha É terceirização De criação de filho Tá mas isso também Isso aqui é uma babá Dá um tablet Babazinha Isso também Agora Se você Lógico Que eu Utilize esse artifício Óbvio Todos nós Por que você falou isso Porque sei lá Você falou de tablets Eu já vi As crianças Ficarem ali É babá É babá Mas é isso Eu acho que A minha filha Tava Gosta de tiktok Porque Todas gostam Exatamente É uma moda É igual Entendeu Uma época Ela fazia 500 Dancinhas por dia Eu lembro que ela postava Eu seguia a lolozinha Lembra Eu chamava Mas dançava Sim mas eu chamei ela Um dia Conversei Porque Você ir lá E dar a facada No meio É complicado Você vai Mostrando Ó tá vendo Essa música Isso aqui é uma coisa Que é ruim Entendeu É o que acontece muito A música tá falando Um negócio absurdo A criança nem sabe O que quer dizer Mas a gente também foi assim Na boquinha da garrafa Fentava na garrafa Achava que eu tava dançando Só Então Quase que entrava Lembra não Eu queria ser o banquinho Da bicicleta Assim Mas não é música de criança Não do Raimundo Ah mas as crianças ouviam Não não ouvia Celinho não Tocava no rádio No carro Na jovem Tocava Mamona Meu sobrinho O que que é o No rego das pernas Sabe O Celinho Mas não cantava Celinho Não mas tinha música Muita música pesada O próprio Mamona Tinha também Comer os animais Comer tatu é bom Que pena que dá dor nas costas Não é verdade O papel é muito baixinho Eu acho que o absurdo O absurdo do aché É quando tinha o Faustão Pra ver quem era a menina Uma novinha Que dançava melhor Tipo essas boquinhas na garrafa Essas paradas Era loucura Você quer mais que banheira do Gugu? É mas Tem uma banheira Não mas é o que ele tá falando Não é banheira do Gugu Ele tá dizendo o seguinte Tinha um concurso infantil Pra ser As crianças Compravam a roupa Sensualização infantil Ele censava As músicas A boquinha da garrafa Ela não sabia Porque Ela não sabia O Patoba Existiram A mãe sabia 98% das músicas de funk hoje Malandro É só A novinha vai sentar 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 É só isso Outro dia Eu tava aqui na rua Papo de velho do caralho Mas é Mas é Eu tava aqui na rua Eu tava dando uma volta Com o cachorro Passeando com o cachorro Aí de longe Ah no meu pau Oi Ah e o pau É isso mano Juro Veio Eram quatro meninas E dois moleques Aquelas caixinhas de som JBLzinho É segurando aqui É o pau da duro Ai Pega no pau É isso mano Proibidão Essas porra tão ouvindo Não e aí No meio da rua Agora é o pau da buceba E cantando É meu E cantando E aí o meu desenho Que é zoeira Não pode Aí eu falei Pô Aí você posta um negocinho Que mostra meia teta Eu sou bloqueado Exato Aí eu Funk Funk Eu acho absurdo Todos os funk São bizarros Esse funk Que é assim Essa putaria Que não tem Ele nem finge Ele fala mesmo Eles não tiram Uma música Dessa do tiktok Deixa lá tocando E a bunda Junto E fica bombando Isso que eu acho Mano E tem umas Que é igual o Bola Falou Pesado É o que eu falo Eu não gosto Eu não escuto Ok Aí você agora O que eu fico puto É Fica lá Aí eu boto o negócio Você coloca o negócio Que é pra ser engraçado Que você toma um bloco É isso que me deixa nervoso Aí você faz um desenhinho Ah Os lobos são muito loucos O meu sobrinho Só ouve Essas merda É Eu falo O que você tá ouvindo Pega se é onde Agacha Põe na boca É assim cara É absurdo Aproveita Que a mamadeira Tá cheia É isso aí É mano Aproveita A mamadeira Fala mano Eu não vou mentir Fica aproveita Aproveita que a mamadeira Tá cheia Fica aproveita Eu fazia isso Com os moleques da rua Fala do Danone Fala do Danone Ele sabia fazer É o ingrediente Eu fazia com iogurte Eu não vou mentir Tô bebaço Tô bebaço no churrasco Toca música Eu também danço Eu também canto Eu não Com a zoeira Ah não Só que não dá não Não mas é assim Só que não dá Mas por que que isso pode E por que que a zoeira não pode É só isso Eu só me deixar puto Porque eu falei A gente é criador de conteúdo Aí você toma uns bannies desse Você fica muito desanimado Fica É isso É mas a tendência É a rapaziada Ter a própria plataforma Tomara Você fica desanimado Desanimado Você fica desanimado Você começa a falar Mano eu só quero fazer um negócio Se o meu fã da bicicleta Tá transando com quatro cachorros Você bomba Tô na bicicleta Transando com quatro cachorros Quatro cachorros E as minhas dançando Mostrando a bunda Regaça 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 Olha Que maravilha